Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, justiça interdita São Januário. Vamos lá. Justiça determina a interdição de São Januário, estádio do Vasco. Juizado especial do torcedor aceita pedido do Ministério Público após confusão e cenas de confronto com a polícia e suspende realização de qualquer evento no estádio. A justiça do Rio de Janeiro determinou na noite desta sexta-feira a interdição de São Januário, estádio do Vasco. Na quinta, depois da derrota para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão, torcedores atiraram rojões, quebraram estruturas e entraram em confronto com a polícia. A decisão, em caráter liminar, do juiz Bruno Arthur Maza, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, acata um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O estado, a partir de agora, está proibido de receber qualquer evento. Até quando, galera? Até que se reste comprovada a presença das condições necessárias por meios de laudos técnicos atualizados dos órgãos estatais e do perito do juízo. Dessa forma, São Januário não poderá receber, a partir da intervalo de Curitiba, pela 12ª rodada do Brasileirão, que a princípio seria realizada no estádio na próxima segunda-feira. O clube foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu. Um trecho da decisão diz o seguinte. Torcedores e demais participantes do evento tiveram seu direito à segurança flagrantemente violado pela inicial atuação criminosa de um grupo de indivíduos e posterior ausência de estrutura física mínima e de preparação dos funcionários do clube, réu em executar o plano de ação e de contingência que garantissem a pronta retirada dos torcedores daquele cenário de guerra instalado no interior e exterior da arena esportiva. Ademais, ainda que se possa afastar qualquer ligação entre as pessoas que iniciaram os atos de violência e o clube réu, há de se buscar, neste momento, resguardar a segurança dos torcedores, com a interdição temporária do estádio de São Januário, até que se comprove a existência de condições de segurança com a apresentação de laudos técnicos atualizado dos órgãos estatais responsáveis, especialmente diante dos danos causados no local. No seu pedido, o Ministério Público argumentou que o estádio foi alvo de ação similar em 2017 após confusão no caso contra o Flamengo e que também houve registro de confusão, por exemplo, na vitória do Vasco sobre o Criciúma pela Série B ano passado. Além da interdição, o promotor Rodrigo Terra solicitou a condenação do Vasco por danos morais aos torcedores, com multa no valor mínimo de 500 mil que seriam direcionados ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Essa questão não foi apreciada na liminar e terá seu mérito discutido mais adiante no processo. Porra, que rapidez em justiça! Puta que pariu! Tinha que ter essa mesma rapidez pra julgar os processos que estão na justiça até hoje. Tem um que vai fazer três anos que é eliminado o seu Jorge Salgado. Ninguém julga, irmão. Agora, quando é pra foder o Vasco, Ministério Público e Juizado Especial do Torcedor, porra, julgam rapidinho, mano. Pra interditar São Januari, caneta logo e pronto. Fodem isso, hein? Tá foda, hein? Tá cheio de ação. Não é só essa, eliminar do Jorge Salgado, não. Tá cheio de ação, inclusive pra se mostrar o contrato. E nada, irmão. Ninguém julga. O Salgado já vai perder o objeto, já, daqui a cinco meses. Legal isso, né, cara? Mas pra foder o Vasco, puta que pariu. Ainda tem outra ação do Goiás. Tem outra ação do Goiás. Pra vir outra piroca aí, ó. É foda, irmão, é foda. Eu quero ver qual estádio do mundo, qual estádio do mundo, que se o clube tiver fudido, fudido, perdendo direto, eu quero ver quem segura. Tinham 17, mais de 17 mil pessoas em São Januari. Eu quero ver quem segura, irmão. Qual é a segurança que segura 17 mil pessoas? Eu quero ver. Ah, pô, pelo amor de Deus. Tinha polícia pra caralho, tinha segurança pra caralho. Só que, irmão, são 17 mil torcedores, ninguém segura, não, cara. Futebol, isso aí acontece sempre. Sempre. Porra, agora fodeu, cara. Agora fodeu. Se, se, com a torcida já tava foda, tu imagina esse time jogar sem torcida, irmão. Porra. E qual é a causa do problema, né? Por que que o torcedor está, porra, revoltado, caralho? Porque esportivamente o clube vai muito mal. Muito mal. E por que esportivamente o clube vai muito mal? Porque a gente tem um presidente lá, subjúdice. Que vocês, justiça, até hoje tá lá, uma liminar, e vocês não julgam o mérito. Não julgam, já vai fazer três anos. O Vasco foi vendido. Vários sócios, vários sócios entraram, com pedido, pra que fosse, o contrato fosse tornado público. Não, o contrato é confidencial. Seu Rodrigo Capello disse, ó, pô, cara, o investidor tem a sua confidencialidade, tal, nenhum investidor vai abrir contrato, não. Aí vem a SAF do Bahia, torna a porra toda pública, para os sócios. Aí vem o Curitiba, tudo lá mostra, para os sócios lerem todo o contrato. Só no Vasco que acontecem essas porra. E a justiça aqui é tão rápida pra julgar causas desfavoráveis ao clube, quando é para ser favorável, demora uma eternidade. Ou nem julga, né? Igual a Urna 7. A Urna 7, o Eurico morreu, e a porra não foi julgada. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu ali. Por quê? Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Quem ganhou a eleição foi Eurico Miranda. O Júlio Brandt só ganhou porque entrou com uma ação, e retiraram uma urna, a Urna 7. Aí ele foi decretado vencedor. O Capello ficou três anos no Vasco, três anos no Vasco, sobre uma liminar. Jorge Salgado vai ficar mais três anos no Vasco, através de uma liminar. Quando que essa porra vai acabar? Não sei, irmão. A chapa sempre Vasco ainda tá lá? Eu não sei. Falar em chapa sempre Vasco, deixa eu mostrar uma foto pra vocês aqui. Vamos lá. Olha essa foto aqui, cara, da sempre Vasco, quando eles participaram da eleição em 2020. Tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Seu Júlio Brandt, seu Edu Cassiano, seu Pedro Ivo, que hoje, meu irmão, tá lá tweetando a doida. Sem tweeter. Sem tweeter. Contra a Safi, o caralho, mas participou aqui da venda, ó. Seu Renatinho, seu Renatinho. Lembram do dedo? Daquela foto do dedo? Aqui o seu Renatinho aqui, ó. Vou botar a foto do dedo. Aí o seu Renatinho, dando o dedo pra gente, ó. Isso é pra gente. Ah, não. Eles disseram que foi uma brincadeira com a esposa deles. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Voltando aqui pra os amarelos, tem mais um aqui que eu selecionei. João Riche. Jurídico. Advogado ele. Pô, careca, quem é esse cara? Pô, o sobrenome não é familiar pra você, não? Vasco TV. Vanessa Riche. É o irmão dela, irmão. O irmão da Vanessa Riche. Faz parte aí da chapa sempre Vasco. Ah, o que que tu quer dizer com isso, careca? Nada, irmão. Ele só é irmão da Vanessa Riche. Ô, senhor. É, irmão. Influência é tudo, entendeu? Influência é tudo. Tem outra foto aqui, ó. Deles. Aqui, olha essa foto. Cara, que graça. Sócio. Você decide. Aí ele bota de um lado. O Levin, Euriquinho e Roberto Monteiro. Aí do outro. Ele põe ele. Ele. Edmundo, Pedrinho e Felipe. Três ex-jogadores do Vasco. Com a camisa do Vasco. Ele com uma bola na mão. Porra, toda engomadinha lá. E com uma bola na mão. Caralho. Caralho, cara. Puta que pariu. Juninho Play, tu é muito escroto, irmão. Aí coloca embaixo lá, ó. Vote ou teremos outro golpe. Puta que pariu. Quem deu o golpe foi ele, tá ligado? Porque quem entrou lá com a ação, lá no STJ, que fez aquele reboliço todo na eleição, foi o pessoal dele, a amarelo, do Júlio Brantes. Inclusive, o gordinho lá, né? O Rodrigo Stocler Campos, que empurrou o seu Luiz Manuel Fernandes. E isso foi usado na ação que eles colocaram na justiça, dizendo que teve confusão, algazarra, brigas. Usaram isso. Era um amarelo. Vou botar a foto aí pra gente ver também. Vamos usar o caguete, né? O dedo de seta pra apontar aqui, ó. Aqui, ó. O gordinho que empurrou o seu Luiz Manuel Fernandes. Aqui, Rodrigo Stocler Campos. Do lado dele, do lado dele, tá o irmão dele, Cristiano Stocler Campos. Foi um dos que foi preso na operação que teve aqui o QG da Propina, na Prefeitura do Rio. Junto, né? Com o prefeito Marcelo Crivella. E a gente tem na foto, claro, né? O criador da chapa sempre Vasco e possível candidato agora para presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama em 2023, o Edmundo. É foda, é foda. E ainda tem gente que acha ou que quer a chapa amarela no poder, irmão. Acha que essa porra é diferente. É tudo igual, irmão. Roxo e amarelo é tudo igual. 2014, 2017. Senhor Carlos Osório e toda a sua família. Senhor Jorge Salgado. Todos eles publicamente apoiaram o Júlio Brantes. Todos eles, irmão. Todos eles. Isso é um câncer dentro do Vasco. Ó, e cuidado, tá? Porque ali, ó. Tá vendo, né? O Edmundo? Possível candidato. Possível candidato à presidência, tá? Cuidado, hein, galera? Ó, abre o olho, hein? É foda, irmão. É foda. Por isso que, ó. Sou leve, velho. Sou leve. E não mudo, não, tá? Não mudo. E tenho quase certeza que ele virá, tá? Tenho quase certeza que, na hora certa, ele será candidato. Irmão, não mudo, tá? Não mudo. Não vem com essa de outro candidato e tal, que eu tô fora. Tô fora. Eu sou leve, hein? Ponto final. Fui, galera. Tamo junto. Forte abraço. Depois eu volto. Tamo junto.